Feliz sábado! Como foi sua semana? Estamos no décimo e último dia dessa jornada de oração, e o tema de hoje é o remanescente e a oração. Em Apocalipse 14, 12, nós lemos o seguinte. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. As três mensagens angélicas têm um propósito primordial, preparar o mundo para a volta de Jesus. Essas mensagens divinamente inspiradas alcançam seu auge no verso que acabamos de ler, onde o apóstolo João apresenta a identidade do povo de Deus no tempo do fim. Pela graça divina, esse povo suportará as provações dos últimos dias e será vencedor. Enfrentará a fúria da besta e manterá suas convicções de fé. Sem poder comprar ou vender, enfrentando perseguição, prisão e a própria morte por causa de Cristo, o remanescente será obediente aos mandamentos de Deus. Que você e eu sejamos parte desse povo. E é por isso que vamos orar por bênçãos de salvação e edificação para nós e para nossos convidados durante as dez horas de oração, além de interceder por nossos cinco amigos de oração. Olá, querida igreja. Como a Marília acabou de mencionar, nós vamos orar pelos dois motivos especiais de oração. Vamos falar com Deus? Senhor, nos últimos dez dias estivemos ao lado de Jesus, intercedendo por pessoas queridas e amadas. Temos a alegria de recebê-los hoje em nossa igreja. E queremos te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, que ao longo desses dias, dessas dez horas, tenhamos a noção da Tua presença nos abençoando uma vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Os dez dias de oração são apenas o início de um movimento de oração da Igreja Adventista. E eu espero que você tenha percebido toda a edificação que o Espírito Santo proporcionou na sua vida. Não foi legal orar por essas pessoas? Eu espero que você esteja feliz porque elas estão aí na igreja com você. Se não, ainda dá tempo. Convide-as para vir à igreja. Quem sabe uma refeição na sua casa? Um pôr do sol? Que tal orar a Deus e pedir a oportunidade para oferecer um estudo bíblico? E quando isso acontecer, não esqueça de tirar uma foto, compartilhar com a gente, hashtag, 10 dias de oração, APL. Que Deus abençoe muito você, meu querido. E que esta jornada de oração tenha motivado você a viver uma vida de oração. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Obrigado.